Bom dia, meus amigos da Macedo Esteves Imóveis, vamos dar um passeio aqui, opa, tem um negócio verde aqui, peraí, peraí, era uma folhinha, saiu, vamos dar um pequeno passeio aqui pelo nosso, nosso bairro aqui, para ver como tá os nossos dias, dois dias de chuva, aquela chuva, uau, aquela chuvinha chatinha, que incomoda, e galera, tem um acidente lá na lagoa, o carro caiu dentro da lagoa, não sei como o danado conseguiu fazer isso, porque a calçada é alta, mas ele caiu lá dentro, deve estar em altíssima velocidade, aqui galera, tá vendo o que eu falei, dependendo da chuva, fica tudo tranquilo, tá vendo, agora, tá tudo tranquilinho, o Rio tá no nível bom, tá vendo, mas deve ter ficado mais cheio aí até ontem, porque tá um período aí sem chuva, então deve ter ficado um pouquinho mais cheio que isso, né, mas enfim, tá tudo beleza. Ah, deixa eu aproveitar o que eu tô passando aqui, antes da gente ganhar a rodovia, deixa eu mostrar duas coisas pra vocês aqui, vocês não se esquecerem, tá vendo, tá vendo, tudo calçado, isso aqui era tudo terra, ih, vazamento de água, corre pro lagos. Olha, essa casa aqui tá vendo, tem vídeo dela lá, tem dois vídeos dela no canal, pra quem quer uma casa excepcional aqui em Guaba, 470 mil, uma área gourmet de fazer inveja, e tem essa aqui também, ó, 650 mil, também com terrenão, espação, tá vendo, sendo a cidade, galera. Então tô dando esse rolê aqui, aproveitei pra fazer esse merchan das nossas imóveis, tá vendo, olha como, além de ser muito perto da lagoa, olha como é que é perto do centro, cara, eu tô no centro ainda, ó, a gente vai dar a volta no quarteirão onde a gente passou, tá vendo, olha isso, e vem mais chuva aí, gente, olha aí, tá vendo, que beleza. Então, meus amigos, então, meus amigos, é, mais duas opçõezinhas aí pra vocês recordarem, tá lá no canal, só vocês olharem lá, uma 470 mil, se eu não me engano, uma é 3 quartos e outra é 4 quartos, aí eu, cara, é muita coisa, mas eu não me lembro de cabeça, mas eu acho que é, uma é 3 ou até 4, tá? Então, está tudo bem por aqui, a gente já deu o nosso relato aqui, que não aconteceu nada, agora vamos embora, semana vai começar a entrar nos eixos, né? com esse negócio aí que aconteceu aí, cara, estava tudo paralisado em São Pedro da Aldeia, ontem foi uma confusão danada, mas eu acho que, eu não vou mais tocar nesse assunto não, eu acho que vai ser o que tiver que ser aí, pronto, acabou. Aqui, tá vendo, já estamos na lagoa, muito próximo, né? Se eu conseguir mostrar pra vocês lá o carro dentro da praia, eu mostro, senão vocês vão ficar só sabendo a notícia, porque isso aqui na cidade é um acontecimento mesmo, o carro cai dentro, é, é, na lagoa, ainda bem que foi num lugar onde não fica ninguém, praticamente ninguém fica ali, porque tem muita pedra, e a hora também, né? 7 horas da manhã não tinha ninguém na praia, só o pessoal andando na calçadão, mas graças a Deus não pegou ninguém não, graças ao bom Deus. Então, vamos aqui, ver se a gente consegue, se eu filmo um pouquinho a lagoa pra vocês, pra vocês verem como é o nosso amanhecer, tá vendo, o tempo tá feio, esquisito, vento sudoeste, ó, folha pra São Pedro, folha pra São Pedro, não tem outro jeito, é chuva. E aqui, ó, como é que passa a carro aqui? Toda vez que eu paro, que eu paro assim pra atravessar a pista, eu lembro das pessoas falando que quando criaram a Via Lagos, é, isso aqui ia morrer, que não ia ter nada, que ia ficar no deserto, que ia dar pra dormir na rua, é, deita, deita na rua, deita pra ver se eu não giro a pate. Então, meus amigos, vou dar uma brechinha aqui, vamos em frente. Agora, a única coisa que tem muito nessa região é quebra-mola e radar, você tem que ter muito cuidado. Eu acho que os motores estão mais mal educados a estar nessa região, não é possível ter tanto quebra-mola e tanto radar assim. Qualquer dia, vamos botar radar dentro da cidade, pode esperar. Então, meus amigos, vamos aqui de vagazinho, de vagarote. Se tiver muita engarrafada ali, eu não vou filmar não, pra vocês não ficarem perdendo tempo, mas eu acho que não tá não, não tá tranquilo. Eu acho que o que tá atrapalhando ali, o que tava diminuindo, ó, a gente para aqui, tá? Pra quem tá assistindo o vídeo e não conhece a cidade, a gente para na faixa de pedestre, tá? Então, quando você vier na nossa cidade, muito cuidado, que esses dias teve um acidente, era um menino aqui, numa moto com um rapazinho de bicicleta, o rapaz atravessou a moto dele e plantou por cima. Então, você que não conhece a nossa cidade, tenha cuidado, por favor, com isso, tá? A gente respeita faixa de pedestre. Antigamente, a guarda municipal, o timônico, a guarda, o cara nem precisa mais. A gente já sabe, tem que parar. E os pedestres também precisam se conscientizar, que tem que esperar a gente passar, parar, né? Não é enfiar o pé na face e sair atravessando, senão não dá ruim. Às vezes, a gente não consegue parar, porque o carro de trás tá muito grudado, que eu não sei por que todo mundo grudava a traseira dos outros, mas aí não dá pra parar, não tem jeito. Mas é bom a gente parar, tá vendo, meus amigos? Deixa eu posicionar melhor aqui, ó. Ah, essa semana agora? Semana, hoje já é quinta, né? Não sei, cara. Eu vou mostrar pra vocês casas de aluguel, tá? Talvez eu faça pra semana agora, porque uma tá terminando de pintar, tá ajeitando lá, tá limpando, pra 1.200 e o quarto sala pra 700, tá? Mas eu vou ver se eu consigo filmar. Tem uma casa também que a gente tá pra filmar. A moça pediu pra esperar um pouquinho esse negócio aí de... essa treta aí desse negócio de manifestação. Aí agora ela já ligou pra gente, já marcou pra semana que vem. Então, a gente já vai começar a fazer pra semana, tá? Olha aqui, não vai dar pra imparar, tá? Então, olha aqui no cantinho aqui direito aqui da tela. Você vai ver o carro lá dentro da... Vou tentar levantar aqui. Vou tentar fazer um jeito que vocês veem. Ó, tá vendo ele lá? Vocês estão conseguindo ver. Olha lá. O bichão dele tá lá dentro da lagoa. Olha lá. Viu? Olha que doideiro, cara. Como é que esse cara conseguiu pular essa calçada? Ele dizia ele vir em muito alta velocidade, cara. Olha lá. Dentro da lagoa. Olha. Ou então, eu não sei, cara. Tô tentando descobrir como que ele conseguiu fazer isso. Sinceridade, não sei. Olha. Dentro da lagoa. Meus amigos, fim todos com Deus. Uma belíssima quinta-feira a todos. Vamos retomar nossas atividades em paz. Bom trabalho a todos. Que Deus abençoe a família de vocês. E que a gente possa estar sempre bem, sempre junto. Gratidão a todos. E em breve, novidades no canal. Nosso tradicional. Bom dia, Tigrão. Grande abraço, gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.